Música O mole é azul Eu quero chamar aqui a posição do tempo da luta Esse tempo eu vou pesar 110 mil no momento É ele, Felipe Cacol Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Coloca a nossa cabeça! Aplausos 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 O que é isso? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.